O momento de tensão agora é na América Central, entre Haiti e República Dominicana, isso mesmo. E nesse vídeo você vai entender o que está acontecendo com esses dois países da América Central e Insular. Vou te entregar também a regionalização do continente americano e também vamos bater um papo sobre essa questão de fronteira. Seja bem-vinda ao GeoBrasil, vou sair agora da frente do quadro para você dar um print maravilhoso e preparar as suas anotações. Eu já volto em 5 segundos, Michael Jackson. Solta, DJ! Auge ao GeoBrasil, momento de tensão entre dois países da América Central e Insular. Rodrigo, América Central e Insular, isso mesmo. Porque nessa regionalização do continente americano, nós dividimos a América em três partes. Vai! Do Norte para Sul. América do Norte, América Central e Brasilzão da Massa, América do Sul. O que você precisa entender é que na América Central, nós temos alguns países que são ilhas e temos países que estão dentro do continente. Por isso é importante a gente regionalizar a América Central e dividir a América Central em América Central continental e América Central Insular. Quando eu falo em América Central Insular, de repente, aí talvez, está aparecendo na sua mente um país chamado Cuba, que é o país em destaque na América Central. De repente, apareceu um outro agora, que é a Jamaica, eu lembro logo daquele atleta, o raio, a Zion Bolt ou o Zen Bolt, como você preferir. Só que tem também dois países que têm ali uma área de contato da sua fronteira. Isso mesmo. E esses dois países são República Dominicana e Haiti. Como eu falei para você, dá uma visualizada aqui, América do Norte, América Central e América do Sul. O Brasilzão da Massa está na América do Sul. Aqui eu fiz um desenho maroto para você, em Cuba, Jamaica e agora sim, puxei para cá, República Dominicana e Haiti. São países que fazem fronteira. É uma área de contato, uma área de limite territorial. Legal até aí? Então, toda vez que aparecer o nome fronteira, eu quero que você pense em área de contato entre dois ou mais países. Toda vez que aparece o nome divisa, eu estou falando de uma área de contato entre dois ou mais estados. E agora, toda vez que aparece limite, eu estou falando da área de contato entre dois ou mais municípios. Limite, eu uso para município. Divisa para estado, fronteira para país. E o que está acontecendo, Rodrigo? Simplesmente, na data de ontem, sexta-feira, a República Dominicana suspendeu, fechou, acabou com a ideia de fronteira entre ela e o seu vizinho, Haiti. E ela fechou a fronteira terrestre, fechou a fronteira marítima e fechou também a fronteira aérea. Ou seja, ninguém sai e ninguém mais entra nesse espaço de contato entre esses dois países. E aí, nós estamos falando de um momento em que a diplomacia, de fato, não conseguiu solucionar o impasse. E que impasse é esse, Rodrigo? Bom, esses dois países estão, nesse momento, em um grande impasse devido a um recurso natural que, no Brasil, diga-se de passagem, nós temos em abundância. A água. Isso mesmo. Existe um rio muito importante, comum, entre os dois países. O nome desse rio é Rio Massacre. O nome é estranho, né? Massacre. Ó, meio pesado. Mas esse é o nome do rio. O Rio Massacre, de fato, ele atravessa tanto a República Dominicana e atravessa também o Haiti. É objeto de desejo dos dois países e os dois países utilizam bastante esse rio, que é um rio em comum. Só que você precisa entender que esse rio, dentro da República Dominicana, é ela que manda. E esse rio, dentro do Haiti, é ele que manda. Nós estamos falando de soberania dos países. Mas o que aconteceu foi que esse rio Massacre está sendo construído, dentro do território haitiano, um desvio do curso desse rio. Diga-se de passagem, é por uma empresa privada. Diga-se de passagem também, essa empresa privada está desviando a água desse rio para vender para agricultores do Haiti. Isso causou um transtorno gigante, porque a República Dominicana não concorda com isso. E ela já vem dialogando com o seu vizinho Haiti há algum tempo, para conseguir solucionar. E essa empresa haitiana, de fato, parar com essa obra de engenharia do rio Massacre. O Haiti falou para a República Dominicana que tem total soberania nessa parte do rio, faz o que quiser. Mas essa obra pode, de fato, impactar todo o curso do rio, impactando também a República Dominicana, que não está gostando nada disso. Temos o impasse, que através da diplomacia, do desenrolo, da conversa, da paz, não foi solucionado. E a República Dominicana já partiu para o fim, para o fechamento total da sua fronteira. E aí nós teremos algumas consequências importantes. Uma primeira é você ter um impacto na migração. O que é uma migração, Rodrigo? É um deslocamento de pessoas, só que entre unidades administrativas diferentes. Para ser migração, tem que mudar ou município, ou estado, ou país. E aqui nós temos um grande fluxo migratório, de um país para o outro. E eu posso afirmar para você que muitos haitianos vão para a República Dominicana em busca de trabalho. Em busca de uma condição de vida um pouco melhor. Existe essa dependência, principalmente a nível trabalhista, entre esses dois países. Legal até aí? E a partir do momento que eu fechei a fronteira, você que de repente foi trabalhar, não conseguiu retornar para o teu país. Está preso, entre aspas, na República Dominicana. Não consegue voltar para o teu país. Legal? E quando a notícia do fechamento da fronteira foi, de fato, publicada, promulgada, foi confirmada, muitos haitianos voltaram às pressas para o seu país, antes que, de fato, o próprio exército da República Dominicana comece a fiscalizar e falar, olha, ninguém sai, ninguém mais entra. Nós estamos falando de um grande impacto migratório entre esses dois países. Um outro detalhe importante é a relação diplomática que piorou. Quando você parte para uma tomada de atitude de fechamento de fronteira, você, de fato, termina escalando e diminuindo a possibilidade de diálogo entre esses dois países, que é o que vem acontecendo. Além disso, nós estamos gerando um grande impacto, de fato, no Haiti, que vem passando por um grande desafio ou crise humanitária, desde os terremotos, que, de fato, machucaram muito o país. De 2010 para cá, o Haiti se tornou um país que vem precisando cada vez mais de ajuda humanitária, de fato. Econômica, lógico. Social, lógico. Mas questão de saúde, por um exemplo, lá ficou, de fato, muito debilitada. A ONU dá uma atenção especial para o Haiti e algumas missões da ONU, de fato, acontecem no país, mas o Haiti hoje vive uma grande crise na perspectiva da humanidade, uma crise humanitária. E a população haitiana via, no país vizinho, República Dominicana, uma oportunidade de dar um respiro com a fronteira fechada, tudo piora. Fato é que, quando a gente coloca um do lado do outro, o PIB da República Dominicana é muito maior que o PIB do Haiti. E quando a gente pega o indicador social, para analisar, por exemplo, o IDH, o IDH do Haiti é tido como um baixo IDH, diferente da República Dominicana, que também não é alto, mas é médio. De fato, existe uma grande dependência dessa relação por parte do Haiti para a República Dominicana. Agora, nós temos que ver como isso vai se desenrolar. Essa tensão na América Central e insular não é bom para a economia dos dois, e também não é bom para a diplomacia da região. Gostou desse conteúdo? Faz o seguinte, esse é o teu momento de me ajudar a divulgar esse conteúdo. Você que está assistindo esse conteúdo aqui no YouTube, tem um botãozão aí do like, então deixa esse like. Lembrando que esse conteúdo também está disponível nas plataformas de podcast. Só procurar lá no Spotify, Geo Brasil, você vai ter acesso a esse conteúdo também, para ouvir aí no seu deslocamento. Você que assiste aí alguma plataforma de áudio, deixa o seu like também, segue, faz a sua recomendação, indica para alguém também o nosso podcast Geo Brasil, conteúdo de geografia, de atualidade, geopolítica, semanalmente, quase que diariamente. Nós produzimos o conteúdo aqui para o YouTube e também para as plataformas de áudio. Um exemplo aí é Spotify. Tá bom? Bom, eu fico por aqui. Vibra a cada aprendizagem. Parabéns por vir até aqui e consumir mais um conteúdo. Estaremos juntos nessa. Um excelente dia para você. Um forte abraço. E eu fico por aqui vibrando sempre assim, ó. Mas a verdade é essa aqui. Falta de tudo, não sei de nada. É só trabalho, volto pra casa. Não tem você. Falta você. Não tem seu cheiro no travesseiro. Quando eu me espalho na nossa cama. Não tem você.